Em comemoração ao dia da imprensa no Brasil, o prefeito Donizete Barbosa convidou todos os profissionais da comunicação para uma tarde comemorativa em homenagem a esse dia. Durante a confraternização, parlamentares da Câmara Municipal e profissionais da imprensa falaram do importante trabalho que vem sendo realizado em Pontes e Lacerda, levando informação certa, com ética e responsabilidade a toda a população. E como reconhecimento deste trabalho, além de um delicioso lanche oferecido pela Prefeitura Municipal, autoridades agradecem por ter a imprensa sempre presente a serviço de todos. Esse relacionamento nosso é bom com a imprensa, toda a imprensa lacerdense, mas sim, é melhor você homenageá-la de alguma forma e parabilizar essa imprensa que tem tanto trabalhado pelos munícipes de Pontes e Lacerda. Lembrando que isso inclui toda a imprensa de moda geral, não só o meio televisivo. A imprensa de meio geral, o site, as rádios, o jornal impresso, toda a imprensa local. Tendo em vista que a imprensa, site, vem contribuindo com o município já há muito tempo, levando a notícia para os munícipes que estão aí na sua casa e que possam assistir um jornal, entrar num site, ver um comentário ou outra coisa. E isso nada mais é do que eu quero agradecer e parabenizar, juntamente, o Executivo, a Câmara Municipal, por essa cerimônia tão bonita que vai de encontro com vocês, que trabalha, que luta, que luta para levar o dia melhor para os munícipes de Pontes e Lacerda. Eu acho que é o reconhecimento do grande trabalho que a imprensa faz para Pontes e Lacerda e região na divulgação das boas coisas e também das mazelas do Poder Executivo, do Legislativo, da violência imperada, da falta de assistência. Ou seja, a imprensa faz a divulgação daquilo que permeia o sucesso ou o insucesso da comunidade.